Bom dia, tô com essa voz de sono porque agora são 10 horas, 10 e pouquinho, tô procurando meu relógio, 10 e meia, porém, e agora eu acordei, né, você viu que tá esse tempo tão gostosinho de chuvinho e tudo, hoje é sábado, dia 7 de fevereiro, e eu vim aqui na cozinha pra fazer um minutinho, né, fazer o chocolate quente e vou ver o que que eu vou fazer mais, aí eu vou fazer um vlogzinho hoje, vou tentar, tô descabelada, mas vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Gente, então tá fazendo minha devocional, então eu leio mais ou menos uns 5 capítulos da Bíblia, faço ela depois de tomar café ou durante o café, então eu hoje fiz tomando um pouquinho de chocolate quente e agora eu vou terminar de comer, né, só que aí depois eu vou voltar, orar e tudo mais. Se vocês quiserem saber como eu faço, depois eu posso explicar pra vocês. E por enquanto, passarinhos. E por enquanto é isso, e eu vou ver o que que eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. O dia tá bem gostosinho, eu vou terminar de tomar café e fazer minha devocional. Mudanças de planos, íamos assistir Naruto, porém, minha irmã chamou pra gente almoçar lá na casa da minha avó, então estamos indo para a casa da minha avózinha e agora tá esperando o Uber e a gente vai só meio-dia aí. Gente, olha o meu reloginho, tem o Sharingan do Itachi Mutiha. Pra quem assiste Naruto, sabe do que eu tô falando. Então talvez eu assisto depois, não sei. Eu gosto muito, eu tô numa parte muito boa, então eu quero assistir. Mas é isso, gente, olha esse brinquinho que eu vi das minhas cunhadas. Elas compraram na Colômbia, que elas viajaram pra Colômbia e trouxeram pra mim, eu amei. E na casa da avó, que gosta de... Gente, essa minha avó linda, estilosa, tá fazendo comitinha pra gente, né avó? Falei pra galera do meu canal. Tava ali, me amassando, escutando música, né avó? Tem de curtir, né minha filha? Curtir. É uma vida muito curta. Tá fazendo o que, avó, pra gente almoçar? Tô fazendo carne, arroz, abóbora, que vocês gostam. Deve que fazer o que o Neto gosta. Então tá, avó, me anda. Gente, cheguei aqui no lab, fala, tia Bibi. Fala. Gente, vim aqui, já tomei banho, já são quase 6 horas e eu já me maquiei pra ir pra igreja. Já tô prontinha, ó. Tô com umas joias que eu gosto. E agora eu vou pra casa e depois eu vou pra igreja. Eu fiz minhas unhas, como vocês viram, foi minha avó que fez, ela é manicure. Então ela fez minhas unhas, agora eu vou pra casa. Então, vamos comer. Aqui no culto ainda não começou, porque é só os trabalhadores chegam primeiro. Então eu cheguei aqui e vou fazer a live hoje no Instagram deles da Graça. Chegando aqui em casa agora, só pra dizer que eu fui no pastel e não gravei. Vou terminar esse vlog por aqui, meu dia foi isso. Literalmente, passei a tarde na minha avó, fui no pastel agora na igreja. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva, compartilha, beijos. Até a próxima!